Agora vou dar uma demonstração de como fazer não sei o que lá na banana. Cercar a banana, deixa eu ver se está no alvo, calma. Calma, calma, uma das vezes. Dá deu, olha o dedo, ainda quero tudo dirigido. Que amor. Pronto. Onde é Dadá? Doris, você virou o quê? Amanhã está no estudo.